Atenção emissoras, 5 segundos para o próximo programa. Começa agora, o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, no comando André Amorim. Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Brasil! Tudo bem? A partir de agora, o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, esses são 2058 de hoje, domingo 12 de agosto de 2012, dia dos pais, parabéns a todos os pais do Brasil. Vamos a fazer o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, esses são 2058 de hoje, domingo 12 de agosto de 2012, dia dos pais, parabéns a todos os pais do Brasil. Imagina na Copa, prata histórica no boxe, você não sabia a respeito do Esquiva Falcão, ele é um japonês por um ponto, um ponto. Essas outras notícias de cabo de um dia você não sabia, junto com algumas notícias do site do Fuxico, e com a piadinha do dia. Hoje tem seu Coringa, o seu, da, da, hoje tem seu Coringa, da semana passada, coleção arte do dia, seu Jornal de I+. Hoje tem cartela, pegue a sua na página 26 e colecione, é a coleção arte do dia, seu Jornal de I+. São produtos exclusivos, de um processo, mas o processo, o processo, o CBA, o CBA, o Jornal de I+. E é isso? O Jornal André Amorim começa agora. Essas outras notícias do Cine Saber, vamos lá, é o Jornal André Amorim que já está lá, pra você. Compre o Jornal Dia, como o Rio gosta de ler. Os preços do Jornal Dia são... De segunda a sábado, R$ 1,20. Isso mesmo, R$ 1,20. E no domingo, o Jornal Dia custa o dobro, R$ 2,40. Isso mesmo, R$ 2,40. E o site de O Dia Online, www.odia.com.br Repetindo, www.odia.com.br Será que eu estou esquecendo alguma coisa? Loção hidratante hidra mais. Mais hidratação e proteção para peles ressecadas. Mais tempo de ação e mais economia. É mais suave e deixa a pele mais perfumada. Agora você não esquece. Aliás, o meu corpo nunca esquece. Hidra Mais. Uma experiência inesquecível. Não esquecível. Mira isso aqui. Loteria instantânea da Caixa. Agora, com R$ 1,00, você pode ganhar smartphones, tablets, notebooks e prêmios de até R$ 70 mil na hora. Até parece mágica. Raspou, achou, ganhou. Loterias Caixa. Para a sorte, todo mundo é igual. PINHADINHA Lição de morar no Pinto. O velhinho estava doido para cutucar a graúda. Pegou o dinheiro e correu para o prostíbulo. Chegando lá, tentou, tentou, tentou e nada pingueado levantar. Pagou a sua companhia e voltou para casa com raiva do seu Pinto. Sem ter o que fazer, foi dormir. Acordou às 5 da manhã com uma vontade de fazer xixi e correu para o banheiro. Quando terminou, tinha a água do joelho. Ele olhou para o Pinto e disse. Tá vendo? Quando você quer, eu levanto na hora. As notícias, por favor. Jornal André Amorim Oi, 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 oi. Jornal Gizzi, notícias até o fim. Aê! E agora, no Jornal André Amorim, a notícia mais quente do dia. Bi de Ouro, Londres 2012. Rio rumo a 2016. Você vai saber... Ah! As meninas do vôlei, né? Os meninos do futebol. E com a prata. Imaginando a Copa. E o Esquiva Falcão. Prata histórica. Do boxe. É. Com um garra e muita vibração, as meninas do vôlei venceram de virada os Estados Unidos e faturaram o inédito biolímpico. Já o futebol perdeu para o México e fez o torcedor lembrar do atual bordão carioca. Esquiva Falcão levou a prata no boxe. Eduardo Paes, prefeito aqui do Rio, recebe bandeira olímpica, que terá par de guardiões e dá início aos Jogos do Rio. Detalhes nas páginas 3, 4, 5, 6 e 7 do Jornal do Dia e na sessão Ataque. Ah, grátis o pôster, tá gente? É. Na página 14, na sessão Rio de Janeiro, falsas empregadas dão golpes em Casas da Barra e Zona Sul e roubam tudo. Na página 52, na sessão Ataque, só Love. Flamengo vence o Náutico por 2x0 com dois gols de Wagner Love. Esse Wagner Love tá arrebentando, hein? Ele lê lê. É, rapaz, o do Ivaljão deve tá dando gás ao time do Flamengo. Na revista já é uma família de galãs na TV. Beco Simas festeja Dia dos Pais, vendo sua prole seguir seus passos e brilhar. Detalhes na revista já é do seu Jornal do Dia. E ainda ela já é... Malhação. Veja quem é quem na nova temporada. E agora, as notícias do site Ofo Chico. Filha de Whitney Houston, faz tatuagem em homenagem à mãe. Bob Christina e o seu namoro tatuam as iniciais da cantora no pulso. Bob Christina, filha da cantora Whitney Houston, publicou no Twitter a foto da tatuagem que fez junto com o namorado Nick Gordon, em homenagem à mãe. Agora você está sempre conosco, mamãe. Nós amamos você. Escreveu a menina no microblog sobre a imagem. Whitney morreu em fevereiro deste ano, aos 48 anos, vítima de um afogamento acidental, depois de ter usado cocaína. Se estivesse viva, a cantora comemoraia o seu aniversário de 49 anos, na quinta-feira, dia 9. É, quinta-feira passada, é. Kaon Raymond disse assim, não pretendo dividir a graça com mais ninguém. Bem, o ator não quer mais que sua mulher realize novos ensaios juntos. Clicado para o ensaio de moda na revista Playboy deste mês, Kaon Raymond não exibe seu corpo sarado, mas ensina como se usa um smoking com muito estilo. Na entrevista, o Jorginho de Avenida Brasil fala sobre poder, fama e suas paixões. Grazi e Sofia de três meses, que é a bebezinha, né, do casal, né, Grazi, nossa fé, com Kaon Raymond, é. Kaon afirmou que não vê a hora da novela chegar ao fim, para que ele possa voltar a ter os fins de semana livres e poder curtir suas duas mulheres. Ele ainda manda um recado para os leitores da publicação que ainda pensam em ver Grazi em suas páginas. Não pretendo dividir a Grazi com mais ninguém, quem viu, viu, disse com relação a 10 atrins que posou para a revista em 2005. Ainda no bate-papo, Kaon, que já tem no currículo 10, 9, 11 filmes, contou que se prepara para a Al-Sarvô como produtor. Ele comprou os direitos dos livros Todos os Cachorros São Azuis e Me Roubaram Uns Dias Contados, ambos de Rodrigo Sousa Leão, que pretende levar para as telas do cinema. Luciano Camargo se despede da família que vai viajar. Flávia Fonseca e as gêmeas vão para a Disney, em Orlando, nos Estados Unidos. Luciano Camargo já está sofrendo com a ausência da mulher, a arquiteta Flávia Fonseca, e eles vão sair da fantasia, né, e das filhas gêmeas Helena e Isabela. O cantor sertanejo publicou no Twitter a foto em que aparece com a família. Hoje as minhas mulheres vão viajar, será que consigo ficar longe delas muito tempo? Escreveu o cantor. Para a alegria das gêmeas, que são fãs do Mickey, as duas embarcam junto com a mãe, né, na quinta, quer dizer, embarcaram, né, na quinta-feira passada, dia 9, para os Estados Unidos. Flávia passar alguns dias com as crianças na casa que o casal tem dentro do complexo Disney, em Orlando. Polícia de Los Angeles investiga ameaças de morte feitas a Ellen Page. A atriz de Juno e a Origem estão muito assustadas com as mensagens que recebeu via Twitter. Ellen Page, a atriz de A Origem, vem recebendo ameaças de morte em Twitter e as está levando muito a série, de acordo com o TMZ. A atriz, indicada ao Globo de Ouro e ao Oscar pelo filme Juno, de 2007, recebeu dois tweets já apagados com as mensagens. Vou matar a Ellen Page. Ela está morta. E, Ellen Page, se você continuar a sair com Alexander, que é Alexander Skarsgård, eu vou matar você em público. Seja em um clube, em um jogo, em um restaurante ou quando estiver dando autógrafos. Elas que... A atriz de 25 anos não achou que se trata de uma brincadeira de mau gosto e foi até o Departamento de Polícia de Los Angeles para buscar ajuda. Os investigadores enviaram um mandado de busca para o Twitter, solicitando informação sobre as duas pessoas que escreveu as mensagens. As ameaças aconteceram na mesma época em que os organizadores do Los Angeles Film Festival, onde o filme Par Roma com amor de Ellen ser exibido, recebeu uma ligação anônima de uma pessoa que disse que ia ao festival para matar a atriz. Page, obviamente, sobreviveu ao festival, mas ainda está assustada e conta com a ajuda de investigadores para descobrir o autor ou os autores das ameaças e poder dormir tranquila. Lady Gaga brinca de sereia com o namorado lobisomem na piscina. Cantora posta fotos sensualizando com o vampiro Taylor Kinney. Lady Gaga quer gritar para o mundo que está feliz da vida com o seu namorado Taylor Kinney. Ela postou uma imagem que aparece na piscina beijando o ator sereado de águas de vampiro, famoso no papel do lobisomem Mason Lockwood. T and me, ou seja, T e eu, foi o que ela escreveu na sua rede social leomonsters.com. Na foto, não fica claro se Gaga está nua ou não. Eles se conheceram durante as relações do clipe You and I e só assumiram o namorado em janeiro deste ano, após quatro meses de rumores. Em setembro do ano passado, chegaram a ser flagrados aos beijos. No vídeo, ela aparece vestida de sereia dentro de uma banheira. Realmente, Taylor pisgou um peixão. Na segunda-feira passada, Gaga confirmou que vai se apresentar no Rio de Janeiro, dia 9, e em São Paulo, dia 11, em novembro. Sua turnê já é considerada a de maior bilheteria do ano entre artistas do sexo feminino, segundo o relatório parcial da Polistar. E olha que Madonna está no praio. A cantora também já preparou um novo álbum. Vai se chamar Arte Pop. E agora, a última do Jornal André Amorim. E a última do Jornal André Amorim, jornal cheio de notícias até o fim. Péricles desmaia em show no Rio e é hospitalizado. O cantor está internado no CTI com quadro de infecção. O cantor Péricles, ex-exalta samba, deu um susto nos fãs e na família na noite de sexta-feira. Durante uma apresentação na quadra da Escola de Samba Acadêmicos do Grande Rio, no Rio de Janeiro, Péricles sofreu um desmaio e foi levado imediatamente para o hospital. O cantor passou por uma bateria de exames que apontaram um quadro de infecção, mas no local ainda não identificado. Péricles está internado no CTI de um hospital Caioco, onde permanecerá por pelo menos 36 horas para que novos exames sejam feitos e seja possível um diagnóstico mais preciso. Agora ele está pensando ilustro, mas como ainda não foi identificado o que causou desmaio, os médicos acharam melhor manter o internado para mais exames e para investigar as causas do problema, informou a assessoria do artista. Por conta deste problema em saúde, Péricles teve de cancelar um show que faria na tarde de ontem, sábado, dia 11, em Belo Horizonte, e também a apresentação de hoje, domingo, dia 12, o que aconteceria na quadro da Escola de Samba Rosas de Ouro em São Paulo. Muito obrigado pela companhia e pela audiência, o Jornal André Mourinho em edição 2058 de hoje. Fica por aqui um super beijo para vocês, um forte abraço e até amanhã se Deus quiser. Tchau pessoal, a gente se vê por aqui. Melhor dia da tua vida, abençoada e abençoada. A cobertura é gelical contigo, hein? Assim é, abapai. Fui. Tchau pessoal, a gente se vê por aqui.